Falando de assunto, olha só, começa hoje aqui em São Paulo o Festival The Town e as polícias civil e militar vão realizar uma operação especial para aumentar a segurança até o autódromo de Interlagos, que é onde vai acontecer o evento. A gente vai trazer mais informações agora ao vivo com a repórter Soraya Lawante, que está acompanhando os preparativos, um evento que vai movimentar toda a cidade, né, Soraya? O transporte, as equipes de segurança também, né? Qual o esquema, o que é que está sendo preparado? Bom dia pra você, bom sábado, Soraya! Oi, Vitor, bom dia pra você também, pra Elisângela, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, um esquema de segurança especial, né, foi montado para que tudo ocorra bem e traga mais segurança, né, para quem vai curtir o festival. Portanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, haverá reforço no policiamento e instalação de uma equipe da primeira delegacia de atendimento ao turista. O festival vai contar com a presença de 500 policiais militares, isso incluindo agentes de unidades especializadas, como o Comando de Policiamento de Choque, de Trânsito, Aviação e Corpo de Bombeiros, além da presença de drones e também de câmeras operacionais portáteis. O Corpo de Bombeiros, inclusive, vai ter uma base de apoio para atendimento de emergência, desde a Estação Autódromo de Interlagos, até da Linha 9 Esmeralda, da CPTM, até os portões de acesso do evento. A primeira delegacia de atendimento ao turista também terá apoios de equipes, né, do Instituto Médico Legal e também do Instituto de Criminalística. E tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar vai disponibilizar intérpretes em diversas línguas para facilitar e atender os turistas estrangeiros, além de contar com policiais femininas para atender ocorrências em caso de violência contra a mulher. Todas as ações, de acordo com o governo aqui de São Paulo, foram planejadas justamente para trazer mais segurança ao público. Portanto, a primeira edição do Festival The Town começa neste sábado, 2 de setembro, e se estende pelos dias 3, 7, 9 e 10 de setembro. Expectativa aí de receber meio milhão de pessoas com mais de 235 horas de muita música. Outra orientação aqui do governo de São Paulo é em relação ao deslocamento do público. E a orientação para as pessoas que vão curtir o festival é usar o transporte público. Ao longo desses 5 dias de eventos, as linhas 4 Amarela, 5 Lilás, 8 Diamante e 9 Esmeralda vão funcionar durante 24 horas. O metrô também vai contar aí com equipes uniformizadas nas estações de transferência para orientar mesmo as pessoas ali que ficam meio perdidas na hora de deslocar. Então, a Via Mobilidade vai oferecer, portanto, aos fãs, quem vai curtir o festival, viagens em trens expressos e semi-expressos para facilitar o deslocamento ao festival pelas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. Portanto, todo um reforço aí de segurança e também a disponibilidade de acesso para facilitar quem vai assistir o show, então, a partir de hoje, o festival começando aqui na cidade de São Paulo. Vitor? Pois é, é um evento muito grande, né, Soraya? Que está sendo comparado ao Rock in Rio, seria uma espécie de versão paulista lá do Rock in Rio. É a primeira edição do The Town e a gente vai acompanhar e ficar na torcida, né? Para que tudo transcorra bem, para que o transporte funcione, para que haja segurança e que seja uma festa muito bonita e muito bacana para quem for até lá. Obrigado, Soraya. Até mais tarde. E até mais tarde. E aí